O meu destino será como Deus quiser Como será, como será Responda a quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser A cigana, a cigana lê o meu destino Eu sonhei Bolas de cristal, jogo de luz, os cartões Eu sempre perguntei Falou, Max, o que será do amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, mal me quer Primeiro amor, te ilumine O meu destino será como Deus quiser Como será, como será amanhã? Responda a quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Vou jogar água que é de cheiro Confete serpentina Lançar perfume no cangote da menina Vou jogar água que é de cheiro Confete serpentina Lançar perfume no cangote Meu destino será como Deus quiser Quando comércio Vem, vem amor, a poesia vem em mar sem dor A fantasia vem colorida, a vida tem mais cor Vem, na magia, me veja nesse mar de amor Vem, me abraça mais, o que eu quero é mais No seu coração, eu vou tomar um porre de felicidade Vou sacudir, eu vou doar toda a cidade Eu vou tomar um porre de felicidade Vou sacudir, eu vou doar toda a cidade Ei, Boiapes, ei, Boiapes Lá no Egito, festa livre Ei, descarto, bebe sem mágoa Você pensa que esse vinho é água É primavera Falei de loma, alegria é quem espera Oh, que beleza Máscara negra lá no baile de beleza Vou jogar água, quero cheiro Não quero ser pedido Antes da ver tudo, eu gosto aqui Vou jogar água, quero cheiro Vou jogar água, quero cheiro Vou pedir mexida Não quero ser pedido Não quero ser pedido Não quero ser pedido Não quero ser pedido Que coisa linda, Carioca da Gema